Olá, é só o Pabies, é que eu estou da volta, hehehe! Ora, bom pessoal, daqui ao Dio que sejam muito bem vindos a mais um vídeo Dez saber-vos para mais um vídeo de Survival Games Pessoal, já estava com saudades de fazer aqui a minha introdução Eu sei que tive parado, mas estou de volta Para quem ainda não reparou, aí no canal há vídeos Estão os vídeos de Survival Games e SkyWars liberados The Walking Dead também está liberado, que eu ainda irei continuar a série Mas é pessoal, vamos conseguir-nos aqui com o nosso jogo Opa, opa, já não é bom, já não é bom Já fixei respeito com estes equipes que tivemos Vamos ver ali aquele baú rapidinho que é o... A rotina, por assim dizer, que eu costumo seguir Já fizemos aqui um... Um... Uma espadita, não é? Que gostoso Já ia comer amassado, não sei porque Vamos aqui... Foi que não era para aqui, mas... Vamos ver essa daquele barco Um... Um... Acho que ele já parece brigadinho Estava assim que era a minha rotina, mas ao final... Não é Um... Já não vou para aquele barco também, porque... É perigoso É muito arriscado mesmo eu ir para aquele barco Um... Tem que fazer parkour, não é? Um... Estava aqui um gajo a fugir, por isso... Vou atrás dele Ele está com poucos equipes Opa, que já ia cair ali Ele morreu Acho que estão dois lá dentro, ou não? Acá, acá, acá Rápido, fast, fast Fast, fast What the fuck? Oh my god Que... Oh my god Oh my god Que... Jogada agora pessoal Vou ter que comer muito fast Até vou pitar numa aqui isto Oh my god Que... Qualidade Miram pessoal, como é que estou aí? Aqui a voltar com os Skywars Pessoal, assim a voltar com os Skywars Ah... Para o... Suposto, entre aspas Primeiro vídeo do canal Deixem-me só Parar para aqui algumas coisas que não preciso Isto agora Já vos fulei Equipe full iron, se me engano Não, ainda não Já vos fulei full iron Ah... Vou deixar... Vou deixar não Vou ter que queimar aqui algumas coisas Ah... Quis-me colocar isto para aqui E cheguei para aqui Ah... Para aqui Colocar aqui Muito fast os nossos equipamentos Columiro do bom sol Ah... Já não jogava... Survival games Há muito tempo Podemos fazer espada de iron Nice Muito bom mesmo Ah... Já não jogava... Survival games mesmo Há muito, muito tempo Ah... E... Oh my god... Não... Fuck... Nice Posso matar-me agora com o site Ah... Agora fui um pouco madalhoco Agora tenho que admitir que fui Assim um pouco para o madalhoco Já estou aqui algumas coisas pessoal Vamos deixar para aqui Ah... Coisas que não precisemos Precisaremos Pronto Isto pode ir, pode ir, pode ir Estou aqui com uma terceira peca Que irá ficar na distinção Se não me lembrar Lembra-me também Ah... Está sim, está bom É melhor sair daqui Porque estamos numa zona Assim um pouco perigosa Por assim dizer Pessoal, tive parado Mas... Quero voltar pessoal Estou... Ah... Para quem sabe É muito improvável Que isso aconteça Houve o Lisboa Games Week E pessoal O Lisboa Games Week E eu não pude estar lá Mas... Para quem sabe Sei que foi brutal E... Não sei quem sabe Para o ano Eu estarei lá Ah... Eu gostaria de estar lá Só que não pude mesmo E foi que me deu pica Para voltar a fazer mitos Para o Lisboa Games Week Afinal já temos aqui uma espada Na área É muito bom Eu acho que é melhor Jogarmos um pouco Na retaguarda agora Vou só... Olha... Está para aqui ninguém para não? Não... Vou dar para aqui coisas... As coisas que não preciso Vou dar isto tudo Com... Um brincalheque mesmo A comida vai ficar Porque pode ser sempre útil E... Está bom Vamos seguir em frente Com... Calma E receio Não deu muito tempo Ah... Vou já fazer aqui Dois isqueiros Porque isqueiro É nice Não é? Colocar aqui As nossas comidas Gostosas Não é? Vai ficar assim Por agora Eu gosto muito de usar isqueiro E... Eu vou utilizar outfine agora Será que irei para ali? Eu vou para ali Eu sei que já foram lá Mas vou para lá Para... Para... Para estar aqui... Tranquilo Ah... Pessoal... Também que tenho que admitir Tenho que admitir que... Eu não era para dizer isto Mas vou admitir Ah... Também me deu pica Saber que o Nioblo Voltou ao canal Que... Como vocês sabem Eu já disse isso aí no canal Ah... E ele foi uma das minhas inspirações Para ter começado o canal E... Quando ela acabou Eu senti-me um pouco desmotivado para gravar Eu não sei porquê Mas isso aconteceu Ah... E agora que ele voltou Também me deu muita pica mesmo De voltar E pessoal Fuck, 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 fuck Fuck, fuck É isso que sou eu e a pala e vai-lhe alto Eu esqueci que quando vieram Eu falo que treme Ou curte Ah... Sim... Claro mesmo pessoal Se ele voltasse Eu também não iria voltar Não sei porquê Ah... Mas sim... Tem assim uma ligação Nós não nos conhecemos Só para... Que assim... Fique explícito Nós não nos conhecemos Digo com ele no meeting É verdade E vou baixar aqui um pouco O jogo O volume do jogo Que se calhar Está assim um pouco alto Mas... Não sei... Mas também... Para mais um iron Um alaçá E um arco Vou guardar o arco Porque... Não quero que ninguém... Tenga o arco, velho Faltam 4 pessoas E... Sim... Quase com certeza... Ah... Para quem não sabe estamos aqui no MC Gamer Também em pé na descrição Também já agora E passam aí na tela também No inicio do vídeo Ah... Não há certeza pessoal Que... Afinal não é tipo Eu sei que era outro tipo Mas afinal não é Vamos a Deadman Pessoal Já não fazia um survival game Isso mesmo Há colhões Pessoal Acreditem mesmo Já não fazia mesmo Há colhões E pessoal Da sexta-feira irá sair um vídeo Ah... Explicativo Também... Porque é que não fazia vídeo já há algum tempo Ah... Irá sair do FIFA 15 Ah... Vai ser do FIFA 15 Não vai ser a joga... Eu vi meu Está aqui o Mern Mern É o Team Oh my God É o Team pessoal Eu não acredito Seriously Oh my God Tive nada melhor que voltar aqui ao MC Gamer e apanhar-me a Tim, isto é um espetáculo Isto, já mais que vi isto que apanha-se, acho que não mudou Os survival games e os raibos também Ahm, o que que eu ia dizer? Vai sair um vídeo a perguntar-vos se vocês querem Ahm, qual equipa que vocês querem para que eu faça modo de carreira E vou precisar mesmo da vossa ajuda Não quero saber, acho que já estava a apontar Tchau Tchau Tive que focar naquele, aquele que tem a espada de Vima Caralho, fuck 500 setas, oh my god 500 setas, tenho que fazer aqui uma recuada estratégica Eu vou morrer de qualquer maneira, mas pronto Nice, vai, dai 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 Fuck, fuck, fuck Fuck, usei-me ao seguir Fuck Fuck, pessoal Pessoal, morri Mas é para ver pessoal, apanhei aqui o meu time E este cara estava com uma espada de iron encantada E aquele, full iron, praticamente não tinha as calças Com uma espada de iron Pessoal, bastante complicado Mas não, ficámos aqui no mapa do Dragon Dragon, no meu lembro, acho que é Dragon No mapa Ou Inferno, é assim uma coisa qualquer pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Eu sei que foi assim um pouco complicado Para mim, já foi um bom jogo Já matei 3 gajos Já foi um bom jogo Gostei bastante de voltar aqui ao canal Em survival games, já de fazer há muito tempo E foi um dos fortes do meu canal Irá sair também uma série de Digo já Que isso Vou ter que trazer mesmo Irá também sair aí uma série de MarioCraft com mods E não vale a pena vocês Dizerem nos comentários aí O modo que querem Porque eu já tenho na cabeça qual É que irei trazer Pessoal Por hoje vai ser tudo Espero que tenham gostado E caralho, eu não entendi-me Foi esta o que É para vocês verem que Só Só a Teams É que caiu aqui No survival games E mesmo assim Já foi muito bom Eu ter ficado em segundo lugar Interessei neste caso Pessoal Espero que tenham gostado Deixem o vosso like favorito Compartilhem com os vossos amigos Sexta feira irá sair vídeo de FIFA 15 Para vocês escolherem a equipa Que vocês querem Que comece a trazer FIFA 15 Bom de carreira Pessoal Um grande grande abraço até a próxima Fiquem bem e fuê